Ai, ai, a Fluttershy vai ficar tão feliz em saber que eu vou dar essas duas LOLpets pra ela. Faz tempo que ela está me pedindo. E eu também já queria dar um presente pra ela, então eu aproveitei e comprei essas duas lindas LOLsurprisepets. Ai, ela vai amar, ela vai amar muito. Ela já deve estar quase chegando, inclusive. Oi, Lully, cheguei. Ah, oi, Fluttershy. Olha o que eu tenho pra você. O quê? Eu não acredito, eu não acredito. Ai, LOLpets, ai, eu tava querendo muito elas. Ai, eu não acredito, eu não acredito, elas são muito lindas. Ai, meu Deus, Lully, muito obrigada. Eu amei muito mesmo. Ai, eu já quero abrir, eu já quero abrir. Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir abrir essas duas bolas sozinha. Você pode me ajudar, por favor, Lully? Claro, Fluttershy, será um prazer. Muito obrigada. Então, como vocês viram, a Fluttershy acabou de ganhar duas novas LOLsurprisepets. Cada uma de uma coleção diferente. Olha que legal. Flutter, qual você quer que eu abra primeiro? Ah, deixa eu ver. Essa aqui. Pode ser essa daqui. Então, vou começar abrindo por essa LOL aqui. Olha que fofa, gente. Que gracinha dessa dálmata. Aqui está escrito LOLsurprise. Aqui está mostrando que é da série 3. Aqui tem o zipper. E aqui, ó, tá falando que vem certas surpresas. Então, vamos pro primeiro zitter, né, Fluttershy? Isso aí. Ai, eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu também. Puxando. Olha que olhão que é esse. Acho que é de alguma patch, né, Fluttershy? Isso mesmo. Uau, vamos ver qual será a dica, hein? Olha que dica mais fofa, gente. Notas musicais e um coelhinho. Eu acho que o coelhinho tá escutando música, hein? Ai, que fofo. Ai, eu tô apaixonada. Que coelhinho mais fofinho. Mas continua abrindo? Continua. Eu quero ver quem é. Tá bom, Fluttershy. Fica aí com a dica. De volta para a bola. Abrindo, abrindo. Próxima camada. Vamos ver o que é. Uau, que bola linda. Ai, acho que são os adesivos, Fluttershy. Que legal. Olha só que fofinhos, gente, os adesivinhos. O pet pode mudar de cor, uspir, chorar, fazer xixi e alguma coisa secreta. O que será que é, hein, Fluttershy? Não sei, Luri. Só sei que é muito fofinho. Ai, é mesmo. De volta para a bola. Retirando o último zíper para ver as surpresinhas. Vamos abrir. Meu Deus, quanta coisa. Aqui tem um manual, né, explicando como abre tudo direitinho. Olha o guia. Aqui dentro tem alguma coisa enrolada, hein. Deve ser algum acessório ou até mesmo a pet. Olha, aqui tem várias surpresinhas, hein. Quantas surpresas. Olha que legal, pessoal. Essa parte aqui pode ser uma caminha para o pet. Tem até um ratinho aqui dentro. Não sei se dá para vocês verem. Um ratinho de brinquedo. Ai, que coisa mais cute. Vou abrir esse primeiro aqui. O que será que é? Vamos ver agora. Abrindo aqui. E olha esses detalhes, gente, do saquinho. Que lindos, né? Gente. Que pá mais fofa. Olha só. Toda dourada. Meu Deus, que pá mais fofinho. Ai, gente. Vai ser muito útil para quando os pés forem brincar na areia, né? Verdade. Ai, eu amei. E eu também amei. Toma aqui, Votershy. Próxima surpresinha. O que será? O que será? A mamadeira. Nossa, essa mamadeira é bem macia. E bem bonita. Olha, gente. Um branco meio perolado. E aqui tem... Aqui essa parte é preto. Que linda essa mamadeira, hein. Gostei. Mais uma surpresa. Vamos ver o que é. Vamos ver. Gente, que fofo. Um colarzinho dourado. Olha só. Ai, gente. Que bonitinho. Ai, gente. É muito detalhadinho. Ai, que fofo. Ai, esse pet deve ser muito estiloso. É verdade. Com certeza. Ai, gente. Estou apaixonada nesses acessórios. Nessas coisinhas. Gente, esse daqui, essa fotinho aqui, é onde fica a areia do pet. Primeiro nós vamos tirar dessa partezinha aqui. Depois vocês vão ver. Vai ser muito legal. Vamos tirar aqui. Uh, que bonitinha. Então vamos abri-la. Pra ver o que tem dentro. Não. Nós vamos precisar da pá, né. Ai, gente. Olha que fofo. Já deu até pra ver aqui que são sapatinhos. Nossa, que areia mais bonita. Vou pegar aqui a pá pra tirar mais fácil. Olha que legal, gente. Olha só. Gente, essa areia é muito boa. Olha. Sapatos dourados também. Nossa, que lindos. Ai, eu amei. Vou tirar tudo daqui e já mostro pra vocês. Viu, gente? Gente, já tirei tudo daqui. Todos os sapatinhos. E eles são umas fofurinhas. Gente, olha que gracinha. Todos douradinhos. E essa areia aí, então, é muito macia. Muito fofinha, gente. É muito boa de apertar. Ai, Pottershy. Você vai adorar. Pega aí pra você ver. Nossa, que legal. É muito fofa. Pois é, né. E os sapatinhos? Uma gracinhas. Agora, vamos abrir o pet. Chegou a hora mais esperada. A hora de abrir o pet. Como será que ele é? Ou ela, né, gente? Será que é um cachorro? Um gato? O que você tá achando que é, Pottershy? Eu não sei. Só sei que é um pet bem fofo. Gente. Ai, que coisa mais linda. Ai, que fofinho. Olha só, gente. É um cachorrinho. Ai, que gacinho. Ai, gente. Ai, eu tô apaixonada. Nossa, ele mexe também. Olha que legal. Nossa, que fofinho. Eu amei, eu amei. Ele é uma fofura. Agora, eu vou mostrar pra vocês o guia do colecionador. Pottershy? Sim, Lani. Vai vestindo o pet, por favor. Ah, claro. Vou vestir ali. Vem cá, cachorrinho. Você é tão fofo. Então, vamos abrir, gente. Vamos ver como é esse guia. Olha só que guia mais lindo, gente. Cheio de pets. Eu amei todos. Olha a nossa aqui. Ai, que cachorrinho mais fofa. É a DJ K9. E ela é fancy. Ela pode chorar ou fazer xixi. Depois, a gente vai testar. Viu, Fluttershy? Ah, sim. Vamos ver do outro lado. Uau. Quantos pets lindos e fofos. Aqui, a nossa. Ai, que gracinha. Eu amei. Olha só, gente. Como ficou a DJ K9. Olha que fofinha. Gente, ele é muito fofo. Eu amei. Ai, que catózinha mais linda. Olha só como ela ficou estilosa. Depois, a gente vai testar a mamadeirinha dela. Eu amei muito todos os acessórios. Ela também, né? Principalmente. E o cabelinho, então. Uma fofura. Ai, eu amei muito. Vamos abrir a próxima, então. Então, vamos abrir a próxima. Essa daqui é uma pet um pouco diferente. LOL Surprise Fluffy Pets. Ela é da coleção Fluffy Pets. Esses pets aqui. Olha só. Tá dizendo que vem novas surpresas. Muito fofinhas. Ai, eu tô muito ansiosa. Bora abrir, bora abrir. Pra ver qual será o nosso pet dessa vez. Sim, com certeza será um bem fofo. Isso eu tenho certeza, Fluttershy. Abrindo, abrindo. Gente, a dica já tá aqui. Meu Deus. Olha que dica mais fofinha. É um floco de neve. Com uma carinha. Com uma auréola. Ai, gente. Que bonitinho. Eu amei. Olha esses detalhes da dica. Muito fofinhos. Ai, eu amei. Vamos lá. Vamos ver, então. Uau. Olha só, gente. O glitter dessa bola é dourado. Que lindo. Eu amei. Aqui a gente tem que tirar esse adesivo, ó. Pra poder abrir a bola. E pra depois colocar água. E ficar brilhando aqui. Vocês vão ver depois. Então agora vamos abrir. Ah, e aqui, gente. É cheio de cristais. Muito lindos. Agora sim, vamos abrir. Uau. Vem tudo embalado nesse papelzinho. Ai, que eu amo o barulhinho. Olha quantas surpresas, gente. Vem essa base pra você colocar a bola e deixar ela em pé. É bem mais fácil assim, né, Fluttershy? Com certeza. O guia, que nós vamos dar uma olhadinha depois. Então vamos para a primeira surpresinha. Vamos ver o que será, o que será. Ai, que coisa mais fofa. É uma Priscilinha. Ai, gente, que fofo. É de pizza. Que gracinha. Continuando sem enrolação. Gente, eu não acredito. Eu não acredito, Fluttershy. O quê? O que é? Olha aqui. Uma câmera. Ai, meu Deus. Gente, mostra, mostra pro pessoal, Luli. Mostra. Gente, olha que coisa mais cute. É uma câmera toda dourada. E olha quem tá aqui. É a Instagold. Nossa. Deve ser a pet dela, Fluttershy. É mesmo. Gente. Ai, que coisa mais fofa, gente. Nossa, agora eu tô mais curiosa ainda pra ver como é a pet da Instagold. Gente, então bora pro próximo saquinho, né? Ai, que escovinha fofa. É de gatinha, gente. Toda dourada. Eu estou desconfiando que essa lua é rara ou outra rara, hein? Porque ela tem tudo dourado. É mesmo. Quem sabe, hein? Verdade. Tomara que seja. Eu amei essa escovinha. Tamo aqui, Fluttershy. Próximo saquinho. Gente, olha só, gente. É uma roupinha, como se fosse uma blusinha, tipo uma jaquetinha, um coletinho, gente. Olha que fofo. É rosa e dourado. Ai, eu amei, gente. Ai, que coisa mais linda. Ai, ai. O que será que é esse daqui? Eu acho que é a mamadeira. Vamos ver? É mesmo. Eu acertei. Ai, que fofa. Gente, aqui é marrom, tipo um marrom mais dourado. E aqui é um rosinha bebê. Ai, eu amei. Que garcinha. Tudo aqui é muito fofo, Fluttershy. O que será? O que será? É uma outra presilha. Gente, essa presilha aqui é de coroinha. Ai, que fofo. É rosa bebê. Parece o cabelo da Fluttershy. É mesmo. Vamos ver o que tem aqui. O que será? Gente, é uma outra presilhinha. Olha, duas presilhinhas de coroa. Que legal. Ai, são tão fofas. Ai, agora vamos para a próxima. Será que são os sapatos? O que será que é, hein? Sou muito curiosa. Eu também. Olha, é a outra parte da roupinha, gente. Pera. Essa é a parte da frente ou de trás? Agora eu tô confusa se a outra era de trás ou da frente. Eu acho que essa aqui é a parte de trás, hein? Eu sei que é uma cuti-cuti. Ai, gente, eu amei. Mas agora é a hora de abrir a pet. Aí sim, hein? Ai, eu quero muito ver. Eu quero muito ver. Calma aí, Fluttershy. Eu já vou pegar. Então vamos, Fluttershy. Vamos revelar como é... Meu Deus. Gente, eu esqueci de comentar, mas essa é uma coleção de pets que vem com pelo por volta. Aí sim que é mais curioso, né? Porque você não sabe realmente como é a pet. Eu não acredito. Ai, que coisa mais fofinha. Gente, parece um guaxininho, um gambazinho. Que coisa fofinha. Meu Deus, eu tô impressionada. Ai, eu quero, eu quero. Ai, meu Deus do céu. Calma, Fluttershy. Eu tenho que mostrar pro pessoal. Ai, desculpa que é muito fofinho. Eu sei. Gente, que coisa mais fofinha. E sabe as brisilhinhas que vieram? Você pode colocar nos pelinhos do pet. Ai, que fofo, gente. Mas então vamos retirar o pelo. E se você quiser depois, você pode colocar de volta. É muito legal. O cabelinho, já tô vendo. Nossa, já tô tirando tudo, Fluttershy. É muito pelo por uma só pet. E muito fofo também. Ai, isso é sem dúvida. Quanto pelo bonitinho. Ai, gente. Ai. Ai, nossa. Ela tá com uma máscara, né? Pessoal, essa parte que eu tinha que mostrar pra vocês. A gente vai tirar a máscara juntos, né? Pra ver como é o rostinho dessa cachorrinha fofa. Meu Deus. Que linda. Fluttershy. Olha que gacinha. Gente, ela tem olhos de glitter. Olha. E olha aqui, gente. Tem estrelinha no olho dela. Ai, ela é muito bonitinha. Eu amei. Dá vontade de apertar muito. Está. Dá muita vontade de apertar. Ai, meu Deus. Eu amei muito. Calma, Flutters. Calma. Então, pessoal. Olha só essa bola. Vocês estão vendo que tem vários glitter. Aqui tem uma tampinha. Você vai retirá-la. Colocar bastante água. Fechar muito, mas muito bem essa tampinha. Porque sem ela não dá. Senão a água vai vazar tudo pra fora. Aí você fecha. E balança muito bem. E vai ficar, ó. Aparecendo um globo de neve. Então, eu vou encher e já venho mostrar pra vocês. Pessoal, eu já enchi a bola de água. E ficou muito lindo. Agora voltou. Mas olha só. Fechei aqui direitinho. Aí você balança muito bem. Fica balançando. Olha só, pessoal. Ficou muito lindo. Eu balancei aqui bastante. Fica muito bonito. Você tem que balançar muito. Aí fica... Nossa, fica uma maravilha, gente. Fica muito bonito. Olha só quanto glitter. Eu amei muito. Agora eu vou mostrar pra vocês o guia. Olha só, pessoal. Essa parte aqui é um posterzinho, né? E aqui é o guia. Quantos pets lindos. Ai, gente. Eu amei todos. Todos são muito fofos. E olha aqui a nossa. Ela faz parte da coleção 24K Gold. É a Pupstagram. Hashtag Pupstagram. Ai, ela é muito fofinha, gente. E ela é fancy. E ela pode fazer xixi. Nós vamos testar depois. E, pessoal, olha aqui como ficou a nossa cachorrinha fofinha com a roupinha. Ai, gente. Ela ficou uma gracinha, né? Ai, eu amei, gente. Lembrando que dá pra colocar o pelinho de volta. E você pode colocar nas partes que você quiser. Se você quiser colocar só na orelhinha, é só pôr na orelhinha. Então, chegou a hora de testar as nossas petzinhas. Eu vou começar por essa daqui. Vou dar uma madeirinha pra ela. Então, gente. Eu já dei uma madeirinha pra ela. Só que eu achei melhor tirar os acessórios. Então, vamos testar pra ver se ela faz xixi ou chora. Eu vou fazer aqui dentro. Gente, ela chora. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Olha a aguinha saindo do olhinho dela. Tadinha, gente. Ela chora. Ai, mas é tão fofinha. Olha o butterfly. Oh, que coisa fofa, Totó. Ai, que gachinha. Olha que legal. Ela chora, então. Ai, depois a gente vai marcar lá no guia. Então, gente. Vamos colar o adesivinho aqui. Olha só. A DJ K9 chora. Então, agora eu vou dar uma madeirinha pra nossa Pup Instagram. Ai, ela é tão bonitinha. Então, gente. Já dei uma madeirinha pra ela. E também tirei a roupinha, né. E agora vamos testar. No guia dizia que ela podia fazer xixi. Então, eu vou colocar ela assim, ó. Vamos ver. Que coisa mais fofinha. É bem engraçado, mas é muito fofa, gente. Ela faz xixi mesmo. Olha que legal. Então, depois é só marcar lá no guia. Porque dessa coleção aqui, eles não vêm com adesivo. Então, é só marcar. Ai, gente. Eu estou apaixonada por essas cachorrinhas lindas. Eu amei muito. E você, Potter Shai? Você gostou? Ai, Luli, sabe aqui. Eu não gostei. Eu adorei! Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E vai lá no meu outro canal. Que é Luli Hero Games. Link na descrição. E hoje eu vou mandar um beijo especial para três inscritos. Para a Júlia, para a Nicole Fofinha e para a Agatha Dash. Beijos! Um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, galerinha!